A substância que eu tenho aqui na minha mão salva a vida de uma garotinha desde que ela tinha 5 aninhos de idade. Quando ela foi diagnosticada com diabetes tipo 1? Bom, desde aquela época, ela sempre teve vergonha e medo de falar para as pessoas que ela tinha diabetes tipo 1. Porque, convenhamos, que na nossa sociedade, o diabetes tipo 1 é muito estigmatizado. Assim, cada vez mais, ela se sentia sozinha. Mesmo com a rede de apoio, com os pais, com os amigos, com a família. Afinal, para ela, ninguém realmente entendia como era estar sobre a sua pele. Bom, meu nome é Ana Júlia Estrapassão Voz, eu tenho 16 anos e eu vou falar sobre os impactos do diabetes na vida de crianças e adolescentes. A maioria aqui sabe sobre o diabetes, sabe da existência dele, mas poucos como realmente funciona e quais são os tipos. Se eu te contar que diabetes não é uma doença e sim uma condição, você sabia disso? E é justamente essa ignorância que muitas vezes não é proposital que impacta a vida desses portadores. Uma pesquisa feita pelo Pacto Global do Diabetes da OMS, a Organização Mundial da Saúde, tinha como objetivo entender como a mídia impacta o diabetes e a maneira que os diabéticos se veem na mídia. A pesquisa chocou. Foi revelado que a mídia precisa reconhecer que existem outros tipos de diabetes e não um só. Agora que vocês sabem que existem mais de um, que tal a gente conhecer um pouco quais são os tipos? A gente tem primeiramente... A gente tem primeiramente o diabetes tipo 1, que é uma condição autoimune que não é prevenível e normalmente acontece na infância. As células betas do pâncreas são atacadas pelo sistema imunológico. Essas células são responsáveis pela fabricação da insulina. Ou seja, o corpo não produz mais insulina. A gente também tem o tipo 2, em que ela não é prevenida. Ela está ligada sempre a questões como sobrepeso, obesidade, sedentarismo, trigaliericerídeos altos, hipertensão e hábitos alimentares inadequados. Alguns médicos argumentam e defendem que o diabetes tipo 2 não deveria ter esse nome, porque ele não possui uma relação direta com os outros tipos de diabetes, como os outros que eu vou falar depois e o diabetes tipo 1. E ele acaba generalizando a forma que o diabetes é visto na sociedade. E isso é algo extremamente negativo. Essa estigma e culpa é elevada para os diabéticos portadores do tipo 1, da MOD e da LADA, e a gestacional, que eu vou falar depois. Porque eles não são preveníveis. A vergonha das acusações foi uma coisa que foi bastante levantada na pesquisa. A de comer muito açúcar. Você só tem diabetes porque você é preguiçoso, você não se cuidou. Essa linguagem acusadora que vem da sociedade impacta diretamente na comunidade diabética. Porque eles também acusam os diabéticos tipo 2 com essa falta de informação. Então, a gente percebe que a empatia e a compreensão são extremamente necessárias na comunidade diabética e na sociedade. Bom, a ADJ, Diabetes Brasil, em seu site, categoriza mais três tipos de diabetes. Primeiramente, a diabetes gestacional, que ocorre por conta das alterações hormonais significativas durante a gravidez. E ela pode ocorrer com qualquer mulher grávida. Só que o problema é que depois que o bebê nasce e os hormônios voltam ao normal, há maior chance da mulher desenvolver mais tarde, se não prevenir, o diabetes tipo 2. A gente também tem o tipo LADA, que é um dos menos conhecidos, que é parecida com o tipo 1. Mas ela desenvolve de uma forma muito mais lenta. E ela é possível controlar com medicamentos orais normalmente. E ela também pode ocorrer normalmente em adultos. E a Moody, também, que é menos conhecida, que são mutações genéticas que afetam a eficácia e a produção da insulina. E ela normalmente é passada de pai para filho. Então, cada filho tem mais ou menos 50% de chance de ter essa condição, se o pai ou a mãe possui LADA. A entrevista, que foi feita com 900 pessoas e 58 membros da OMS, diz que por trás dos estigmas e dos altos custos, a gente encontra uma saúde mental afetada. A saúde não só afetada por conta da situação da sociedade, mas também por conta da mídia. Eles dizem que não veem o impacto de viver com uma condição que requer gerenciamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo representado na mídia. E quando são finalmente representados, são vistos como um meme ou até uma piada. O autor Andrew Calabria, em um dos seus artigos, que ele fez para o The Children's Hospital of Philadelphia, diz que metade dos adolescentes, depois do diagnóstico de diabetes tipo 1, desenvolve ansiedade, depressão e outros problemas psicológicos. Eu vou listar um dos principais. Os transtornos alimentares, que são gerados pelo ganho de peso que a insulina traz. E a resolução? Pulam-se doses de insulina, tanto para controlar o peso, quanto pelo medo do julgamento. Você simplesmente pula de aplicar uma coisa que vai te deixar viva, pelo menos do que as pessoas vão pensar. Há também um problema no controle glicêmico, em seguir os esquemas e nas medicações, gerando uma glicose muito mal controlada. Esse problema da glicose mal controlada também ocorre muito na puberdade, já que a gente tem muitas alterações hormonais, fazendo com que haja uma necessidade maior de insulina. Os médicos referem-se a esse período como, abre aspas, o período que se aplica a insulina igual água, porque realmente é necessário muito mais insulina do que em qualquer outro período da vida. Há também a pressão vindo da expectativa do futuro, da sobrecarga de atividades, dos amigos, dos pais, dos horários erráticos, da autoimagem, da autoestima e do TA, como eu tinha falado antes. Temos também problemas envolvendo álcool, drogas e substâncias ilegais. Como o álcool, eu vou dar o exemplo do coma alcoólico. Muitos aqui já devem ter ouvido e talvez experienciado esse tipo de coma. Acontece que ele é muito mais perigoso para os diabéticos, porque o que acontece durante o coma? Há uma hiperglicemia, em que a glicemia fica muito mais acima do nível e depois ela baixa rapidamente, gerando uma hipoglicemia. Você sabe aquelas típicas frases? Tá de ressaca? Bebe açúcar? Ou come um doce para você melhorar? Então, isso vem das hipoglicemias. E elas também geram a famosa estonolência, falas arrastadas, perda de consciência, grave confusão, entre outros. Só que para os diabéticos, esse momento de hiper é o momento em que normalmente se aplica a insulina. E já a glicemia que naturalmente iria baixar, vai baixar ainda mais, fazendo com que o risco do coma alcoólico seja muito maior. E essa bebida fica no sangue até 12 horas, transformando as ações do diabético em mais difíceis de serem controladas e realizadas. Aqui o ponto é, não é proibido beber, mas como qualquer outra pessoa, é importante beber com maduração, comendo de hora em outra, e principalmente, de olho na glicose. E por fim, também, o autor relata problemas e conflitos com pais e autoridades responsáveis, trazendo uma menor disposição em seguir o tratamento que é estipulado, ou também uma tentativa de chamar atenção ou se contrapor ao responsável. A nutróloga e diabética, desde os seus oito anos, da Sabrina Sousa, ela diz bem, eu não experimentei um duelo naquela época. Isso aconteceu depois, quando eu entrei na adolescência e assim me leio o que era realmente viver com diabetes. Felizmente, o autor Andrew Calabria conclui que uma boa opção para compartilhar experiências e aprenderem a serem, nas palavras do autor, pessoalmente responsáveis pela sua condição, uma boa opção seria as colônias de férias. Aqui no nosso país, no Brasil, a gente tem uma parceria entre a ADJ, o Diabetes Brasil e o NR, que é a sigla de nosso recanto, que é uma rede de acampamentos. Eles produzem um acampamento por uma semana para crianças e adolescentes que têm diabetes. O ambiente conta com médicos, profissionais de saúde especializados como enfermeiros e nutricionistas. E ações que normalmente na sociedade são vistas como anormal, como usar uma bomba de insulina, usar um sensor de glicemia, ou até mesmo medir a glicose, usar a caneta de insulina para corrigir uma hiper, ou então tomar açúcar para corrigir uma hiper, que normalmente são vistas como algo monstruoso, algo anormal, como eu já tinha falado, e muitas vezes ofensivo para as outras pessoas, é levado como normal. Ali, o acampamento tenta trazer a troca de experiências, de informação e a normalidade, a normalidade de viver e de falar do diabetes. A mensagem que eles passam é você tem diabetes, você arca com ele, você lida com ele, mas ele não te define, ele não é quem você é, ele não é você. Você pode sair numa festa, você pode comer um bolo, você pode sair com seus amigos, você pode beber, você pode ir para a praia, ir para a academia, subir uma montanha, o céu é o limite, mas sempre de olho na glicose e cuidando com a insulina. O ADJ se torna um lugar de representatividade, de identidade entre as pessoas diabéticas. Essa representatividade que, infelizmente, é escassa no nosso mundo, seja no mundo do cinema, seja na mídia, vocês querem ver como isso é verdade? Você. Senhor, quantos personagens de séries e filmes ou influencers você conhece que tem diabetes? Nenhum. Eu ia fazer outra pergunta, mas, como eu vi, é nulo. Então, eu vou continuar. Isso pode até não parecer, mas é extremamente negativo, principalmente para os adolescentes. Afinal, é nessa fase em que a gente busca a identidade, a gente quer construir a nossa identidade, a gente quer se ver representado, a gente quer se ver nas redes sociais, a gente quer se ver nos desfiles de moda, a gente quer ver em todos os lugares. E quando a gente não se vê representado, a gente se sente anormal, a gente se sente invisível. Esse é um problema muito grande e piora quando a mídia, no pouco que traz, retrata algo como algo de sedentário, de descuidado, de quem comeu muito açúcar ou muito doce. Por fim, na entrevista da OMS, um anônimo diz. Eu vou passar a tradução para vocês aqui. I feel like diabetes portrayed as someone's fault. A disease is based on baking fat and often a moral feeling. It's tragic or comedy, not a chronical life-longliness. Por isso, a gente tem que assegurar a saúde do portador de diabetes. E como a gente pode fazer isso? Como vocês, como eu, podemos fazer isso? Na verdade, não é muito complicado. A gente tem que informar. A gente tem que tirar essa desinformação, esse preconceito, essa generalização e possuir principalmente mais voz de pessoas com diabetes e que falem sobre o diabetes em diferentes meios. Seja no cinema, no meio online, no digital, no mediático, no escolar. Bom, vocês lembram daquela garotinha do começo que eu tinha falado da história dela? Então, se eu te falar que hoje é um dia muito especial para ela, vocês sabem por quê? Porque a voz dela está sendo ouvida por todos vocês e pelo mundo inteiro. Bom, esse é meu TEDx. Eu quero agradecer pela atenção. Muito obrigada. Obrigada.